O site Jornal da Cidade Online destaca João Dória foi dos principais responsáveis por trancar o Brasil na pandemia afirma analista político Confira essa história Durante o Jornal da Noite da TV Jornal da Cidade Online o analista político Diogo Forjas relembrou as ações desastrosas de João Dória durante a pandemia Segundo Forjas o governador de São Paulo foi o principal responsável por uma onda de trancatudo e totalitarismo Com o objetivo cego de derrubar o governo Bolsonaro ele colocou em risco a economia do país e por consequência aumentou o desemprego e a miséria Forjas destacou ainda algumas atitudes do governador de São Paulo que atentaram contra o povo Quem fez o conselho dos 20 governadores contra o presidente? João Dória As ações desastrosas o trancatudo e a economia a gente vê depois João Dória Quem foi que quase se intitulou presidente do Brasil e foi negociar imunizantes chineses? João Dória A verdade dos fatos sempre aparece Nada fica escondido E você, concorda com Forjas? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva! E aí E aí E aí